Ele matou dois cachorros e pegou um que eu... O que diz? Olha o... Bom Deus, rapaz. Fez com um preguiço, sabe? Lançador mesmo. É. É. Deu uma rasgada no peixe, no outro que fica a punzir. Rapaz, com os dois eles cachorros mais dois, que caralho. Rasgou o peixe, não. Antes dele, ele nasceu uma noita. Não é o outro que tem pra ele. Mas ele levanta, rapaz. Quero bater a mão um pouco. Lançou os dois e ele matou. Põe um pau aí pra ele levantar aí, aquele. Pera aí, tchau. Olha aí. Rapaz, mas é bonitinho demais. É. Como é que pode? Olha lá, olha o coração. Chega tremendo de raiva. É, é o pescoço dele lá. Isso é raiva. Chega tremendo de raiva. Esse garraço dá um tapa no seu peito aí. Chega tremendo de raiva. Queimada. Você vai achar um cupinho aqui pelo caçó. E você vende aí no espaço. Essas queimadas aí também vão trazer aqui pra cá. E explodir demais porque... Ninguém come, ninguém mata. Não, não morro. Você morre demais, não pode ouvir. Então vai? Tem mais de lá Tem? Relaxa Faz por favor pra mim Sabe aquela caixa ali? Você tá perto da viatura? Ah, de recolher eles? É, pra colocar dentro Não pode atriscar nele, senão tá enrolando Essa unha dele, ó Preciso estar com ele nada Preciso estar no pau mesmo Deixa realmente nessa unha dele Essa aí, né? É Acho que não cabe, hein? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Deitar ela Pra ele entrar? Tá vendo? Tá vendo? Se a folga, eu vim assim Tchau, tchau. Hahahaha Agora pode tirar Calma ai Calma ai Não pode deixar Não quer confesso Dá um fogo pra ele Passa uma mão por cima do pau Não parece Não parece Hahahaha